Beleza 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 Fovet Φ Φ Φ Φ Φ Quero, quero, azul é um sabreado do seu lugar E quem já viu, vai virar brasileiro E quem já viu, vai virar Fera de sonho, de praia, de luta, beleza e sol Nunca vi queira, nunca vi coisa, cara Nunca vi nada, cor de canela, tempero, desglorição Nunca vi nada igual Quero, quero, azul é um sabreado do seu lugar E quem já viu, vai virar brasileiro E quem já viu, vai virar Fera de sonho, de praia, de luta, beleza e sol Nunca vi queira, cara Cabo, sué, sal, sininho, escuta, sal, beleza e sol Nunca vi nada igual Peixe no mar, um batuque no fundo do bar Um vaqueiro, com foco, se confesse Vai nos ligar a pé Maravilha, essa gente, cantando, lançando, mexendo, desesperitão Nunca vi gente igual, nunca vi nada igual Maravilha, cor de canela, canela, tempero, sorrisão Vai virar brasileiro